Oi, quartos anos! Tudo bem com vocês? Ó, segui a dica do quarto ano B de começar sempre assim agora, hein? Perguntei pra eles o que eles achavam da Tia Niele ser youtuber e como eu deveria começar as gravações. Eles gostaram disso e eu vou continuar. Espero que o quarto ano A e o de Mojimirim também continuem gostando. Bom, eu estou aqui nesse lugar que vocês gostam, né? Que é a nossa horta. Lembra que eu falei lá na hora que eu estava gravando a sementeira que nós vamos reativar a nossa horta? Sim, nós vamos reativar. Só que pra reativar a nossa horta, nós precisamos saber de um detalhe muito importante que está aí na página 230. Qual é o tipo de solo que nós precisamos ter pra poder plantar? Podem ver que ela está toda aqui adormecida. Por quê? Porque ela está sentindo falta de vocês também, tá? Então, nós vamos fazer um novo canteirinho aqui, eu e a Tia Dani, tá? Em homenagem aos quartos anos. Bom, para a gente continuar plantando e tendo as nossas plantinhas aqui ativas, vivas e alegrando a nossa escola, nós precisamos utilizar um solo adequado. Tia, o que é o solo? Tia, o que é o solo? A terra. Qual terra é mais apropriada para as nossas plantas? Aquela terra que vai fornecer todos os nutrientes que elas precisam, né? Além da água que nós vamos disponibilizar para elas, certo? Vocês sabiam que algumas vezes as plantas cultivadas não se desenvolvem, ficam amareladas ou morrem? Sim, né, gente? Se elas não tiverem tudo o que elas precisam, elas vão morrer, elas vão ficar amareladas. A exposição de sol, a temperatura tem que ser adequada mesmo. Aqui nós temos sol e sombra naquilo que elas precisam, o calor é adequado. Mas nós precisamos o quê? Nutrir esse solo, alimentar esse solo. Bom, por que o solo é importante para o desenvolvimento das plantas? Eu já disse que do solo elas retiram todos os sais minerais, a água que elas precisam, por isso que nós temos que regar mais a terra e não as folhas, né? Então, isso foi a explicação da página 230. Agora, a página 231. A importância do solo. Você sabia que o solo é mais do que apenas um chão que pisamos? Olha que pergunta interessante. Vocês sabiam disso? Duvido. Tenho certeza que muitos de vocês sabem. Porque vocês gostam de animais, vocês gostam de plantas, de natureza. Muitos de vocês trazem informações para a gente na sala. E sobre eles são construídos casas, edifícios, ruas, né? E além disso, ela serve para dar sustentação às flores, às florestas, às savanas e a outros ecossistemas, tá? As savanas são, vocês podem ver aí, num quadro de palavras, né? Um vocabulário onde explica o que são savanas e o que são ecossistemas. Grifem isso daí que é importante, hein? Aqui, ó, nesse quadradinho. Leiam e grifem isso daqui que é muito importante. Porque as savanas são um tipo de vegetação predominante baixa. Ela é bem, assim, rasteira, tá? E o ecossistema é a relação dos seres vivos entre si, tá bom? Que determina o ambiente do jardim, da floresta e assim vai. Aqui nós temos, vocês podem observar aí na página 231, o grande número de animais nas savanas, lá na África, onde tem zebra, onde tem girafa, tá bom? O solo também serve de abrigo para algumas espécies de animais, cobras, castores, tatus, né? As tartarugas depositam os seus ovos, põem seus ovos aonde? Num tipo de solo. O que é o solo? Na areia, né? Num solo arenoso, não é mesmo? Nós utilizamos o solo para as plantações, para a criação e alimentação de gado, né? Isso vocês estão vendo tudo aí na página 231. Porque ele também contribui para a alimentação nossa, né? Então, esse aqui é um local onde tem uma grande concentração de água, porque chove, a terra absorve e ele é armazenado todo nesse aqui, tá bom? Então, eles entram na água, como nos lençóis freáticos, tá? Dos aquíferos, como está escrito aí, que são as áreas mais profundas. Esta água mantém o solo úmido e é usada para irrigação de plantações e absorvida pelas raízes das plantas. Isso vocês vão ver nesse esquema que tem aqui, tá bom? Que a chuva vem, cai no solo e esse solo vai absorver, vai guardar a água ou vai levar até os rios, tá bom? Então, no esquema aí tem o ciclo da água e embaixo, olha a horta sendo irrigada, olha que horta linda, verdinha. Por que ela está verdinha? Porque tem clorofila nas folhas, né? E é ela quem ajuda a absorver a luz solar, né? Para poder fazer a fotossíntese que vai liberar o oxigênio. Você entendeu por que o solo é importante para a nossa vida? Ah, olha a menininha aí, e a água é necessária para as plantas realizarem a fotossíntese, né? Ela só continuou. Bom, os tipos de solo, a tia Nia e a tia Dani vai deixar para a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido isso daqui, porque é muito importante, tá bom? O que vocês farão? Vocês farão as próximas aulas com a gente e a gente vai explicar tudo direitinho. Nessa não vai ter atividade, tá bom? Porque ainda tem um grande conteúdo a ser aprendido, tá certo? Mas lá na página 240 no Em Casa, vocês já podem responder a número 1. Somente a número 1 no caderno de ciências. Escreva porque o solo é importante para os seres vivos, beleza? Essa é a única atividade que eu vou deixar para vocês. Um beijo, até mais!